Olá pessoal, tudo bem? Vamos nós para mais um Sua Dúvida Vira Vídeo. E aí, a arrobaandresa8836 colocou o seguinte. Doutor, eu tenho pele negra, quero rejuvenescer a pele de 40 anos, já fiz ácido hialurônico, mas não resolve. Queria uma pele sem tantas, devem ser marcas de expressão e flacidez. Andresa, primeiro obrigado pela tua contribuição, pela tua rica contribuição, pelo teu comentário. Eu sempre entendo isso como um despêndio de energia, de tempo em prol do canal. E não acho que essa plaquinha aqui, não acho mesmo, ela seja uma vitória isolada minha, mas de toda a equipe que está por trás do canal e, sobretudo, por cada um de vocês, que representam hoje esses mais de 160 mil e que, se Deus quiser, vai crescer cada vez mais. Mas vamos lá, a tua dúvida me traz algumas dúvidas. E aí eu vou, nesse bate-bola, trocar com você e com todas as pessoas que, de alguma forma, se identificam com a sua dúvida, para que a gente, mesmo parecendo não responder, vá respondendo ou minimamente se ajudando. Quando você coloca, tenho pele negra, quero rejuvenescer a pele de 40 anos, fiz ácido hialurônico, mas não resolve. Primeiro, a gente precisa considerar que a pele negra é sim, isso não é mito, é uma pele que tende a envelhecer mais tardiamente do que a pele não negra, por algumas características anatômicas e fisiológicas da própria pele negra. Mas se você, apesar da pele negra, tendo 40 anos, sente a necessidade de algum rejuvenescimento, eu imagino que você esteja muito mais preocupada do ponto de vista treventivo, eu diria, né? Embora, na oração seguinte, você coloca assim, queria uma pele sem tantas marcas de expressão e flacidez. Eu, sendo, vou ser muito sincero com você, é claro, não te conheço, é uma troca virtual, né? Mas se alguém me dissesse sim, que um homem negro ou uma mulher negra está com seus 40 anos de idade, eu imaginaria uma face mais para jovem do que marcada pelos sinais do tempo. Porque, do ponto de vista científico mesmo, a pele negra, como eu disse, tem, reúne características da anatomia e da fisiologia da pele, não demonstram sinais do tempo de maneira tão significativa como a pele branca, como a pele mais clara. De qualquer forma, por isso medicina não é uma ciência exata e por isso a tua contribuição é tão rica. que a gente, através dela, de cara já entende que não existem verdades absolutas. Então, você vê, apesar de você ser uma mulher negra de 40 anos, quer dizer, jovem, não é uma, não é uma, está caminhando para a pele madura, segundo alguns autores, já até poderia ter pele madura, porque eles dizem que ali 40, 45, a gente já teria uma pele madura. Mas é uma mulher jovem dada a sobrevida dos dias de hoje e ainda assim tendo pele negra. De qualquer maneira, cada um conhece ou tem as suas especificidades e elas precisam ser consideradas. E é por isso que a gente tem que parar de entender as coisas como receitas de bolo. Então, mesmo assim, você diz ter marcas de expressão e flacidez. E aí, quando você fala que já fiz ácido hialurônico, mas não resolve, eu disse lá no início do vídeo assim, mas você tem dúvidas que me geram algumas dúvidas. Essa é uma delas. Que ácido hialurônico que você fez? Ácido hialurônico em forma de skin booster? Ácido hialurônico entregues como se fosse um drug delivery? Ácido hialurônico que tem um efeito bioremodelador multinível? Ácido hialurônico, agora mais recentemente associado ao PDRN, que tem um efeito bioregenerador? Eu não estou complicando. Eu estou mostrando para você e para vocês que existem muitas formas de se entregar ácido hialurônico. E que o ácido hialurônico, propriamente dito, ele cada vez mais vem pela indústria farmacêutica sendo apresentado de maneira isolada ou associado a outros ativos de tamanha importância para a pele e que encerram eventos biológicos, todos rejuvenescedores e embelezadores, mas especificamente mais agindo aqui do que a colar. Eu espero que eu esteja me fazendo entender. Então, a primeira coisa que eu precisaria entender exatamente é que ácido hialurônico foi feito. Porque, por exemplo, se foi feito um skin booster, vou começar agora a elucubrar aqui, tá? Foi feito um ml de cada lado? Ou só foi feito uma seringa no rosto inteiro? Foi feito só uma sessão? Não foram feitas mais de uma sessão? Se foi um ácido hialurônico preenchedor, preencheu-se exatamente o quê? Preencheu-se o CK1, CK2 e CK3, a luz dos MD codes? Preencheu o bigode chinês? O que foi preenchido? Porque, de qualquer maneira, esses preenchimentos, de novo, eu estou aqui especulando e elucubrando, eles não resolveriam marca de expressão e flacidez. Por quê? Para marcas de expressão, a gente pensa, geralmente, no movimento muscular, na mímica e na contração, na força de contração dessa mímica facial, que encerra na superfície cutânea, rugas e vincados, e aí o nosso tratamento de predileção é a toxina botulínica do tipo A, é ainda o famoso botox, bem como a própria superfície da face, a própria superfície cutânea. E que aí vem um mundo enorme de possibilidades. A começar pela cosmetologia caseira, os cuidados domiciliares com a pele, até chegando na cabine dos esteticistas, dos tecnólogos, estética e cosmética, enfim, dos outros profissionais que eu acho que junto com os médicos dão as mãos e fortalecem em muita cosmetria, mas que microagulham, que, enfim, não dá nem para começar, porque tem uma série de tecnologias, de ativos, de possibilidades para melhorar o vício, a textura, o equilíbrio da oleosidade e da hidratação, de tudo que no final culmina com qualidade de pele. E eu acabei de gravar um vídeo sobre qualidade de pele, que deve subir nas próximas semanas no canal. Acho que esse papo é bastante importante da gente também ter para enriquecer essa história. E quanto à flacidez, também não é ácido hialurônico o mais indicado. Embora, claro, que uma matriz dérmica, uma derme mais tumecida, mais hidratada, ela também tem melhoras indiretas no que diz respeito à elasticidade, à firmeza e à sustentação. Mas não seria o injetado que especificamente atuaria incrementando a atividade metabólica fibroblástica com o aumento da produção das fibras colágena, sobretudo colágeno tipo 1, tipo 3. Então, assim, esse ácido hialurônico, que eu não entendi muito bem qual tenha sido, ele não... É difícil dizer não é, mas, em geral, ele não seria o melhor injetável se a minha questão é marca de expressão e flacidez. Não sei se eu fui claro. Se você puder melhorar essa sua história, por favor, o faça. Ou por aqui, ou pelas... Ou pelas redes sociais outras, né? O arroba, doutorleonardodeusmelo, te leva para o Instagram, que eu acho que hoje em dia é uma rede social em que todos nós estamos. E aí, eu tanto consigo melhorar essa sua resposta, não apenas aqui pelo YouTube, mas também por lá pelo Instagram, através de um Reels, enfim. A gente vai se encontrando virtualmente nessa conversa boa, prazerosa, produtiva, e que certamente não só responde a você, Andresa, mas a toda e qualquer pessoa que se identifique com a tua história. Aliás, muito obrigado, viu? Mais uma vez, por essa coragem de falar sobre si própria, de se expor publicamente num cenário digital, mas de exposição também, mas que seja pra esse nosso ganho, né? De conhecimento, de troca. Tá certo? Beijo grande mais uma vez, obrigado pela participação. Viu? Eu aviso sempre a vocês, vocês não acreditam, a Andresa acreditou, e vocês continuam não acreditando. Dúvida boa, é dúvida que não é apenas respondida nos comentários, é dúvida que vira vídeo. Por isso que a gente tem dois conteúdos semanais. Um assunto, uma discussão, ali pelo meio da semana, e em outro momento da semana, um comentário de vocês em que a gente chama Sua dúvida vira vídeo. Foi o que acabou de acontecer com a dúvida da Andresa. Tá certo? Até semana que vem, pessoal. Muito obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto